É a turma da Xuxa que vai dando seu alô Tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar Pula, pula, bole, bole, sem bolando, sem parar Dá um pulo, vai pra frente, de peixinho vai pra trás Quem quiser brincar com a gente, pode vir no pé demais Hilari, lari, lariê, oh, oh, oh Hilari, lariê, oh, oh, oh Hilari, lari, lariê, oh, oh, oh É a turma da Xuxa que vai dando seu alô Hilari, lari, lariê, oh, oh, oh Hilari, lariê, oh, oh, oh Hilari, lari, lariê, oh, oh, oh É a turma da Xuxa que vai dando seu alô Tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar Pula, pula, bole, bole, sem bolando, sem parar Dá um pulo, vai pra frente, de peixinho vai pra trás Quem quiser brincar com a gente, pode vir no pé demais Hilari, lari, lariê, oh, oh, oh Hilari, lariê, oh, oh, oh Hilari, lari, lariê, oh, oh, oh É a turma da Xuxa que vai dando seu alô Hilari, lari, lariê, oh, oh, oh Hilari, lariê, oh, oh, oh Hilari, lari, lariê, oh, oh, oh É a turma da Xuxa que vai dando seu alô É festa! Hilari, lari, lari, lariê, oh, oh, oh Hilari, lari, lariê, oh, oh, oh É a turma da Xuxa que vai dando seu alô Hilari, lari, lariê, oh, oh, oh Hilari, lari, lariê, oh, 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 Quem quiser brincar com a gente Pode vir no pé de mais Hilary, lari, lariê Oh, oh, oh Hilary, lariê Oh, oh, oh Hilary, lari, lariê Oh, oh, oh É a do...